Bag porta óculos, material em tecido leve para abrigar seu óculos de grau, seu óculos esporte. Se você está procurando para uso próprio ou para revenda de óculos, é um ótimo produto do qual você adquire no eShopnet. Contacte-nos através do nosso WhatsApp, prefixo 31fone 986485098 ou acesse o nosso grupo e fanpage no Facebook e eShopnet através do link de encaminhamento que está abaixo na descrição do vídeo.